Olá, meu nome é Maria Cecília de Azevedo, sou a instrutora de rato e viniassa e yoga e estou passando aqui para convidar vocês a participarem da primeira mostra Bem-Estar de Cinema que acontecerá entre os dias 19 e 25 de outubro aqui na cidade de Caxambu. Irei ministrar uma prática no dia 24 de outubro às 8 horas da manhã, aqui mesmo no Parque das Águas e como todas as outras atividades, essa também será gratuita. Aguardo vocês, participem da primeira mostra Bem-Estar de Cinema. Namastê.